Bom dia, sejam bem-vindos ao Master South American 2022. Boa sorte a todos, senhores árbitros, vocês estão autorizados a dar início ao evento. Boa sorte a todos, senhores árbitros, senhores árbitros, senhores árbitros, senhores árbitros. Boa sorte a todos, senhores árbitros, senhores árbitros, senhores árbitros. Boa sorte a todos, senhores árbitros, senhores árbitros, senhores árbitros, senhores árbitros. Boa sorte a todos, senhores árbitros, senhores árbitros, senhores árbitros. Atenção aos atletas Flávio Henrique Aragão, da equipe Flávio União, e Alan Jackson Medeiros, da equipe Rodrigo Alistio, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção aos atletas Flávio Henrique Aragão, da equipe Flávio Henrique Aragão, e Alan Jackson Medeiros, da equipe Flávio Henrique Aragão e Anxiasmen de wennetreco Flávio Henrique V belonging. Obrigado. 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 Atenção. Guilherme Filipe da Rosa, da equipe Cheque Mate. Riule Vasconcelo da Aliança. Área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, atleta Marlon Tadeu, da equipe PH, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, atleta Marlon Tadeu, da equipe PH. Atenção. Atenção, atleta Marlon Tadeu, da equipe PH, área de aquecimento, coordenador de número 2. Atenção, atleta Marlon Tadeu, da equipe PH. 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 Atenção ao atleta Lucas Silva Jimenez da equipe Art Combat Alexandre Henrique da equipe Nova União Daniela Edomonte da Rio Gap e Juliana Cristina da Carson Grace área de aquecimento com a coordenadora de número 8 Atenção atletas Diego Costa de Araújo da equipe Cheque Mate Pedro Clive da Silva da GF Team Lucas Gonçalves da Escola de Jiu-Jitsu Douglas e Tiago Maia dos Santos da GF Team área de aquecimento com a coordenadora 6 Atenção aos atletas Renan Pamboycan da Lotus Clube e Alisson Cardoso Vidal da GF Team área de aquecimento com a coordenadora 5 Atenção atleta Alanda Silva Nessa da Família Absoluto BDJ Renan Fernandes da Team Link Fernando Antônio Castro da Grace Barra Rafael Noronha da GF Team e Danilo Rabelo da equipe Juquinha área de aquecimento com a coordenadora 2 Atenção atleta Sérgio Guizardi da equipe Drinharte e Francisca Daiane da Umputu Jiu-Jitsu área de aquecimento coordenadora de número 3 Atenção atleta Sérgio Guizardi da Umputu Jiu-Jitsu Atenção Atleta Sérgio Guizardi da lidtação Aplica a perna dele, passando, 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 vai de lado direito, do lado, do lado, vamos jogar do lado, né? Do lado direito, do lado direito, vamos ali, não deixa ele virar não, então sobe, né? Sobe, né? Sobe, tira a perna, sobe, 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 tira a perna dele, do lado direito, 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 do lado direito Obrigado. 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 Atenção aos atletas Lucas Silva de Menezes da equipe Art Combat, Daniele Dumont da Rio Gleip, Juliana Cristina da equipe Carson Grace e Magno Mota da equipe Brigadeiro, área de aquecimento com a coordenadora de número 8. Obrigado. 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 Atenção atleta Diego Costa de Araújo da equipe Cheque Mate, área de aquecimento com a coordenadora de número 6. Obrigado. 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 Tenção atleta, Lucas Gonçalves da Costa, da Escola de Jiu-Jitsu Douglas Fernandes, área de aquecimento com a coordenadora de número 6. Obrigado. 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 Atenção atletas. Diego Costa de Araújo, da equipe Cheque Mate. E Rodrigo Faria de Oliveira Lima, da equipe Novo União. Área de aquecimento com a coordenadora de número 6. Atenção atletas. Atenção atletas. Atenção atletas. Atenção aos atletas. Matheus Aquiles Soares de Souza, da Ring BGJ. Cristian Ganhadeiro Piva, da Grace Barra. A área de aquecimento com a coordenadora 6. Atenção aos atletas. Por exemplo, o Henrique Rios, da equipe Grace Barra. O William de Souza, da equipe Grace Humaitá. A gente ainda com a coordenador de número 1. . Atenção aos atletas William de Souza da equipe Grace Humaitá E Gabriel Henrique da equipe Alicerce Jiu-Jitsu Área de aquecimento Coordenador de número 1 Atenção aos atletas 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 William de Souza da equipe Grace Humaitá E Gabriel Henrique da equipe Alicerce Jiu-Jitsu Área de aquecimento Coordenador de número 1 Atenção aos atleta Atenção aos atletas Atenção aos atletas Atenção aos atletas Obrigado. 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 2.40 2.40 2.40 Atenção! Última chamada para o atleta Diego Costa de Araújo, da equipe checkmate, com a coordenadora número 6. Obrigado. 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 Para de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, atleta. Rato Rignani, da equipe Xikmati. Para de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, atleta. Pedro Henrique Cavalcante, da Double Five. Pedro Paulo Teófilo, da equipe PH. Por favor, comparecer a hora de equipamento com a coordenadora 2. Atenção, atleta. Atenção, atleta. Atenção, atleta. Atenção, atleta. Agora vai, amassa, vem. Entendeu? É isso aí. Atenção, atleta. Descanso, atleta. Atenção. Atenção. Isso, vai, passa aqui por cima. Atenção, atleta. Vai, volta. Amassa, amassa. Passa a pera por cima. Vai, vai. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Atenção atleta Pedro Henrique Cavalcante da Double Five, Lisandra Carini da Nova União, área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção atletas Alberto Souza Barros da Carson Grace Team, Lucas Santos da Silva da Nova União, Rafa Gonçalves Ribeiro da Nova União e Bruno de Castro Mota da Usina de Campeões, área de aquecimento com a coordenadora de número 6. Atenção atletas Renata Bastos da Silva da equipe Double Five, Kim Vieira Tolentino da GF Team e Elisa Regia de Souza da The Brothers BJJ Cernambuco comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 5. Atenção atleta Fernando Antônio Castro da Grace Barra, acabou comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção atleta Fernando Antônio Castro da Grace Barra, acabou comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 6. Amém. Atenção, atleta Larissa Cândida, da GF Team, e Jéssica Raquel, da SJ Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe PH, Rafael Ribeiro, da equipe Team Cruz, Samuel do Nascimento, da Galo Associação, Cian Douglas, da equipe Atos, e Kitney Medonça, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção aos atletas, Emerson de Oliveira, da equipe Ringuane, área de aquecimento, coordenadora de número 8. jiu-jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção ao atleta, Fernando Antônio Castro, da Greence Barra, com parenciária de aquecimento com urgência. Atenção ao atleta, Fernando Antônio Castro, da Greence Barra, com parciária de aquecimento com parciária de aquecimento, da Greence Barra, com parciária de aquecimento, coordenadora e da Greence Barra, com parciária de aquecimento, coordenadora de número 3. . . . Obrigado. Atenção, atleta Robson dos Santos, da equipe Jeff Team e José Adnilson, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 1. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, o William Salvino, da equipe Ares Bidiei e o Rodrigo dos Santos, da equipe Barbosa Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 1. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 1. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 1. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 1. Bruno de Castro Mota, da usina de campeões, Eandro Rodrigues, da QICI e Gabriel da Câmara Jiu Jitsu, da Vento Sul, Saquarema, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, atleta Robson dos Santos, da LWM Jiu Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 1. Obrigado. 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 A área de aquecimento, coordenadora de número 8. Obrigado. 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 Atenção. Atenção atleta Robson dos Santos da equipe GFT. Maurício Júnior, da Checkmate, e Maicon Moura, da Nova União, área de aquecimento, coordenada de número 3. Atenção atleta, Pedro Henrique Cavalcante, da Double Five, área de aquecimento, coordenada de número 2. Atenção atleta. Atenção atleta. Atenção atleta. Atenção, Master 1 Feminino Marrom Pena, atleta Natália, Stefania, equipe Marie, Maurício Coloá, BDD, atleta Carolina de Freitas, equipe Nancy Porto Alegre, atleta Eloísa da Silva, equipe Checkmate, atleta Francisca Daiane, equipe Ubuntu Jiu-Jitsu Brasil, compareceram de premiação. Atenção, Master 1 Feminino Marrom Pena, equipe Ubuntu Jiu-Jitsu Brasil, compareceram de premiação. Tinho do ele, 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 bora, vamos cruzar, vamos cruzar o empatua, bora, não deixa ela gostar, vai, luta, bora, pressão, 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 pressão pra não passar, pressão pra não passar, não perca a cabeça, vamos estimar a mão do delas, não deixa ela subir, bora, fica aí, Atenção os atletas, Gabriel Henrique, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, Rodrigo dos Santos, da equipe Barbosa Jiu-Jitsu, Ricardo Soranço, da equipe Brasília Tapitinho, área de aquecimento, coordenador de número um, Atenção os atletas, Cleverson Raimundo, da equipe GFT, e Daniel Santana, da equipe R10 VideoJ, área de aquecimento, coordenador de número um, Atenção os atletas, Cleverson Raimundo, da equipe R10 VideoJ, área de aquecimento, coordenador de número um, Atenção os atletas, Cleverson Raimundo, da equipe R10 VideoJ, área de aquecimento, coordenador de número um, Atenção, atleta Maurício Júnior Carvalho. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Atenção, atleta, Robson Siqueira da Silva, GFT, área de aquecimento, coordenadora de número 7. Atenção, Master 1, feminino, marrom, meio pesado. O atleta, Renata Basta Silva, equipe Double Vibe. O atleta, Ana Cristina Soares, equipe Grace Barra, comparece em área de premiação. Atenção, atleta, Fernando Antônio da Grace Barra, área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, atleta, Lucas Danilo, Sarta, equipe GFT, área de aquecimento com a coordenadora de número 1. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Paulo Ricardo, da Té Broders. Ian Lima de Barro, da De La Riva Jiu-Jitsu. Tiago Gomes da Silva, comparecerá de aquecimento com a coordenadora de número 5. Atenção, atletas. Vitor Hugo Souza, da GFXim. Hugo Ribeiro Prado, da Eberaldo Pento Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, atleta, Robson Siqueira da Silva. Equipe GFT, área de aquecimento, coordenadora de número 7. Vamos voltar. 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 Atenção, Master 1 feminino marrom meio pesado. Atenção, atleta. Renata Basta Silva, equipe do Bull5. Atleta. 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 Europaра, a25. Atleta. Atleta. Atenção os atletas. Atenção os atletas. Atenção os atletas. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, coordenador de número 1. Atenção para a última chamada, Pedro Henrique Cavalcante, da Double Five, área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, coordenador de número 1. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Nova União. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, coordenadora 4. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, coordenadora 4. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, coordenadora 4. Atenção para a atleta Gabriel Henrique de Oliveira, da equipe Alicerce Jiu-Jitsu, coordenadora 4. Atenção, atletas da categoria Master 1, masculino, marrom, meio pesado Sérgio Pérez, da Dream Art Joel Domingues, da Helson Grace Rodrigo Claro, da Checkmate Guilherme Júnior, da Icon Jiu-Jitsu Compareceram ao pódio Atenção, atletas da categoria Master 1, feminino, marrom, pesado Meire Ellen Pires, da equipe Carson Grace E Elisa Regi, da Top Brother Compareceram ao pódio Atenção, atletas da equipe Atenção, atleta Renata Bastos da Silva Da equipe Double Five Compareceram ao pódio Atenção, Paulo Vinícius Gonçalves Da equipe Nova União Guilherme de Carvalho, da Atos Brian Robert Leite Silva Área de Aquecimento Coordenadora 4 Atenção, Paulo Vinícius Gonçalves 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 Atenção, última chamada, atleta, Robson Siqueira da Silva, equipe GFT, área de aquecimento, coordenadora de número 7 Atenção, segunda chamada, atleta, Robson Siqueira da Silva, equipe GFT, área de aquecimento, coordenador de número 7 Atenção, segunda chamada, atleta, Robson Siqueira da Silva, equipe GFT, área de aquecimento, coordenador de número 7 Atenção, atleta, Robson Siqueira da Silva, equipe GFT, área de aquecimento, coordenador de número 7 Atenção, coordenadora de número 7 Abertura 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 Atenção atleta, Cíntia Maçom Pereira, Pedra Xtreme BGD, área de aquecimento, coordenadora 6. Atenção atleta, El Emílio, da equipe Nova União, Lucas Silveira, da Lotus Club, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção atleta, El Emílio, da equipe Nova União, Atenção atleta, Carl Victor, da Rio TV DJ, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção atleta, El Emílio, da equipe Nova União, da equipe Nova União, Atenção atleta, El Emílio, da equipe Nova União, da equipe Nova União, Vamos ver se acontece alguns dias. 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 começamos a ver se discutir selecionando. Vamos ver se tem moments de se acontece alguns dias. Mas não vão ver se entrando developções entre os dias do que, então, vamos ver se not problema com o�ilo de Jesusinn Walhoffa. 1940 para acumulado, kaldem durante as númeroslias e aos anos e aos auros de acaba-seído mudar o que à Lei da cidade de Santa Rosa da Praia. A gente tem que ver a gente está com umšão da Uniaaaaadi, mas ou seja consciente o que era tão popular, Atenção atleta, André Troetino Cote, da coleção Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 6. Atenção atleta, André Troetino Cote, da coleção Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 6. Atenção atleta, André Troetino Cote, da coleção Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 6. Atenção atleta, André Troetino Cote, da coleção Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 6. Atenção atleta, André Troetino Cote, da coleção Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 6. Boa noite. Boa noite. Atenção, atleta Fernando Malheiros, da equipe GFT, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção, atleta Ramon, escute. Atenção, atleta Fernando Antônio Castro, da equipe Grace Barra. Atenção, atleta Roberto Rignani Jr., equipe Checkmate. Atenção, atleta Jorge Luiz Gonçalves, equipe Welton Ribeiro. Atenção, atleta Felipe Olho, equipe Brasília Faz, com a palestra de premiação. Atenção, Máster Feminino Marrom Pluma, atleta Carolina da Silva, equipe Nova União. Atleta Carolina Raposo da Silva, equipe Nova União. Atenção, atleta L. Catiussi, equipe Buzo BGD, com a palestra de premiação. Atenção, Máster Feminino Preta Perna, atleta Ruti Chin, equipe Nova União, atleta Juliana Cristina, equipe Calção Grace. Atenção, atleta Daniela Dumonti, equipe Rio Crepe Clube, com a palestra de premiação. Atenção, Guilherme de Carvalho, da equipe Atos, Ana Paula Coelho, da Zenit B3J, Ana Paula Garcia, da Cicero Costa, Rafael Vinícius Lima, da equipe Pepo Jutim, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Guilherme de Carvalho, da equipe Copa Jutim, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, atleta L. Catiussi, equipe Copa Jutim, área de aquecimento, coordenadora 4. E Maurício Jutim, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, atleta L. Catiussi, equipe Copa Jutim, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, atleta L. Catiussi, equipe Copa Jutim, área de aquecimento, coordenadora 4. Equipe O'Fight, Marcos Araújo, equipe PH, área de aquecimento, coordenadora de número 7. Atenção atletas, Cristóvão Silveira, da Conexão Jiu-Jitsu, Wesley Antunes, da GF Team, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção atleta, Ramon Schuch, equipe Agenaldo Gói Jiu-Jitsu, coordenadora de premiação. Atenção, Master 1 masculino preta médio, atleta, Fernando Antônio Castro, equipe Grace Barra, atleta, Roberto Rignani Jr., equipe Checkmark, atleta, Jorge Luiz Gonçalves Colchinho, equipe Welton Ribeiro, atleta, Felipe Luiz, equipe Brazilian Fight, compareciária de premiação. Atenção, Rafael Vinícius Lima, da equipe Peposo Team, Ana Paula Garcia, da Cícero Costa, Ana Paula Coelho, da Zenit BJJ, Guilherme de Carvalho, da Atos, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Rafael Vinícius Lima, da equipe a gente, 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 Obrigado. 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 que são o jiu-jitsu, área de aquecimento, com a duradoura 6. Atenção para a última chamada, atleta Marcos Vinícius Gabriel da equipe Grace Barra, última chamada, coordenadora de número 8. Atenção atleta, Almir Danda Costa Junior, equipe Soul Fight, Delta World Team, compareciária de premiação. Atenção atleta, pode fazer, mas você não consegue evitar. Não, sim, sim. Se você não puder, ao invés de ficar lá, você vai vir pra cá. Porque aí, se ele radical, se ele for de qualquer coisa do tipo, você vai conseguir visualizar muito melhor se for o poder. É, eu cheguei bem aqui, mandei pra cá pra não ficar na sua frente. Aí aqui ó, você tá aqui, ao invés de ficar lá. Do outro lado. Porque se, se tiver que vir, se ele tiver pra você encaixar um treino de uma coisa assim, você vai ver nitidamente como ele tá fazendo. Ele vai ficar papelado. Mas é só a dica mesmo. Não, claro. Já cheguei. Mas o nome, eu acho que tá errado. Ah não, é porque ele é a luxury. Achei que tá errado. Achei que tá errado. Mas o que tá errado? Porque ele tá errado. E ele tá errado. E ele tá errado. Então, vamos lá. Como a gente. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! Ana Paula Garcia, da Cícero Costa, Guilherme de Carvalho, da equipe Atos, área de aquecimento, coordenadora 4. O Cia é um problema sério. O que é isso? 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 Atenção! Atenção atleta! Wesley Antunes, da GFT, a comparecerá de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção! 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 Atenção, atleta Karina Correio, equipe G3 e BJJ, com a pareciária de premiação. Atleta Juscelio Vinícius, equipe Juscelio, pareciária de premiação. Atenção, atleta Juscelio, pareciária de premiação. Atenção, atleta Juscelio, pareciária de premiação. Davi Paula Fidelis, da Academia Pitbull, Bruno Martins Santiago, da Nova União, Jonathan Almanca, da Cruz, da TeamCruz P.J.J., Isaac Nascimento de Oliveira, da Márcio Jordão, são participantes da área de aquecimento, com a coordenadora 2. Atenção, atleta, João Carlos Matos, da equipe do Grupo Five, com a terceira área de prevenção. Atenção, atleta, Wesley Otúrbio, da GF Team, Kevin Gregorio, da Jesus Grace, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção, atleta, Wesley Otúrbio, da equipe do Grupo Five, com a terceira área de prevenção. Atenção, atleta, Wesley Otúrbio, da equipe do Grupo Five, com a terceira área de prevenção. Atenção, atleta, Cleiton Alcântara, da equipe Aliança Campo Grande, Amaurito Espaços, da equipe GF Team, Jefferson Mendes, da equipe Neil Bróis, Luiz Felipe de Meal, da equipe Nova União, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, Guilherme de Carvalho, da Atos, Ana Paula Garcia, da Cícero Costa, e Josué Lima, da AICON, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Guilherme de Carvalho, da equipe do Grupo Five, com a terceira área de prevenção. Atenção, atleta, Wesley Ibrahim, o Fight, Emerson Lins, DR Jiu-Jitsu, Adílio Soares, Nova União, área de aquecimento, coordenadora de número 7. Atenção, Guilherme de Carvalho, da equipe do Grupo Five, com a terceira área de prevenção. Atenção, atletas, Davi Paula Fidelis, da Academia Pitbull, Bruno Martins Santiago, da Nova União, Jonathan Almança de Cruz, da Tim Cruz, e Isaac Nascimento de Oliveira, da Marcio Jordão, com a terceira área de aquecimento, com a coordenadora 2. Atenção, os atletas, Amauri dos Passos, da equipe GF Team, Jefferson Vendes, da equipe Leon Braz, Luiz Felipe, da equipe Nova União, Everton Luciano, da equipe João Roque, e Paulo Roberto, da equipe NS Grader, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, Guilherme de Carvalho, da equipe Atos, Ana Paula Garceta, terceiro posta, Josuele Massins, da AICO, área de aquecimento, coordenadora 4. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Atenção, Guilherme de Carvalho da equipe Atos, Ana Paula Garcia da Cicero Costa, área de aquecimento, coordenadora 4. A CIDADE NO BRASIL Atenção atletas, Bruno Martins Santiago da equipe Nova União, Jonathan Almança da Cruz, da Team Truspe DJ, Isaac Nascimento de Oliveira, da Marcio Jordão e Ítalo Silva Machado, da Double Five, compareceram na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção atleta, Bruno Martins Santiago da equipe Nova União, e aquecimento com a coordenadora 2. Atenção atleta, Bruno Martins Santiago da equipe Nova União, e aquecimento com a coordenadora 2. Atenção atleta, Bruno Martins Santiago da equipe Nova União, e aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, Master 1 masculino, preta, super pesado. Atleta, João Luiz Pereira, equipe Rio Grande do Clube, atleta, Israel Vieira, equipe Della Riva Jiu-Jitsu, atleta, Jair Honorato, equipe C.I. Jiu-Jitsu Internacional, comparecerá de premiação. Jair Honorato, Jair Offens 29¬定a e de 2010, Jair Honorato, equipe C.I. Jair Honorato,rou ja tolerado ACO Light آio-Jiu-Jitsu帐, que é a que mudou a restecação! Atenção os atletas. Jefferson Mendes da equipe Leão Brás, Luiz Felipe de Melo da equipe Nova União, Paio Roberto da equipe NS Brotherhood, Luciano Veras da equipe R10 e Rodrigo Vieira da equipe Extreme, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção o atleta Fernando Javier Oliveira da equipe Maurício Lola, área de aquecimento, coordenadora de número 8. Atenção, Master 1 Feminino Preta Leve, atleta Thaís Guão Teixeira, equipe Carson Bace, atleta Lissandra Carine Almeida, equipe Nova União, atleta Luciane Gisele Dias, equipe Centro de Arte Marcial, Radar Dojo, comparecer à área de premiação. Atenção atletas. Bruno Martins Santiago da equipe Nova União, Isaac Nascimento de Oliveira da Marcio Jordão, Luiz Cláudio, da Tribos BDJ e Emerson Luiz dos Santos, da R10 BDJ, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção e Raul Feminino Preta Leve, atleta liza, equipe partnerships, e confeite na área de aquecimento com a coordenadora 2. T Partenção e Raul Feminino Preta Leve, atleta no Vêmio, atleta no Vêmio, atleta no Vêmio, atleta, treta na área de aquecimento com a coordenadora 2. O, em torno da área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, o ex da Ibrahim Martins, equipe Orkut, última chamada, área de aquecimento, coordenadora de número 7. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Cícero Costa, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Atenção, Guilherme de Carvalho da Atos e Ana Paula Garcia. Boa! 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 Última chamada, Guilherme de Carvalho Belloni, da equipe Atos, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Master 1, masculino, Prita Leve, atleta, Rodrigo dos Santos, equipe Barbosa Jiu-Jitsu, atleta, Dahaki O'Connor, equipe, ACS Jiu-Jitsu, atleta, Ricardo Sorasso, equipe Brasília Top Team, atleta, William Salvino, equipe Ares BGG, compareciária de premiação. Atenção aos atletas, Juliano Sucena, da equipe Allianz, Daniel Viana, da Jiu-Jitsu For Life, Paulo Rafael Marcel, da equipe GF Team, e Dacil Fernandes, da equipe Nova União, área de equipamento, cuidando para o número 8. Atenção aos atletas, Sandro da Silva, da equipe Demia Maia, Leandro Cardoso, da equipe Lédio BGG, e Gênesis Martins de Freita, da equipe Neto Fight, área de aquecimento, coordenadora de número 8. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. BGJ Jiu Jitsu comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, atleta Adriana Martins Duarte Pinto. A equipe DJ comparecer na área de premiação. Atenção, atletas. Adilho Soares Batista, Nova União. Carlos Ramos, QG Centro de Lúcia. Área de aquecimento, coordenadora de número 7. Atenção, atleta da Rádio Código, equipe SE Jiu Jitsu. Atenção, atleta Ricardo Soranço, equipe Brasília Top Team. Atleta William Savino, equipe Área de DJ, comparecer na área de premiação. Atenção, atleta, Felícia de Souza, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção, atleta, Juliano Sucena da Aliança. Atenção, atleta. Rafael Maciel, da GF Team. Dácio Fernandes, da Nova União. Leandro Cardoso, da Lidy BGJ. Área de aquecimento, com a coordenadora 8. Atenção, atleta, Luiz Carlos de Souza, Lidy BGJ, Luina Soares, em fight. Isaías Maciel, GF Team, área de aquecimento, coordenadora de número 7. Atenção, atleta, Luiz Carlos de Souza, Lidy BGJ. Atenção, atleta, Luiz Carlos de Souza, Lidy BGJ. Atenção, atleta, Bruno Martins Santiago, da equipe Nova União. Everson Luiz dos Santos, da R10 BGJ. E Anderson Lima, da NS Brodewood. Aparecer na área de aquecimento, com a coordenadora 2. Atenção, atleta, Luiz Carlos de Souza, Lidy BGJ. 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 Atenção, atleta, Luiz Carlos de Souza. Atenção, atleta, Luiz Carlos de Souza, Lidy BGJ. 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 Obrigado. 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 Atenção, atletas. Fábio, Fábio Alessandro Gomes, de e Rafael de Henricard da Chique Mate, com o parecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Boa tarde, Boa tarde. 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 Obrigado. Obrigado. Atenção, atleta Luiz Felipe de Melo, da equipe Nova União. Cimento, coordenadora de número 1. Atenção, atleta. Paulo Rafael Maciel, Jeff Tim. Agnaldo Luiz da Silveira, da Grace Barra. Daniel Gomes, da Vento Sul. Área de aquecimento. A coordenadora 8. Atenção, atleta. E aí Atenção atleta Gervásio Ferreira Da Spirit Fight E Denisson Carreiro Da The Brothers Área de aquecimento Coordenadora de número 4 Atenção atletas Diego Pereira Xavier Da Nova União E Diego de Jesus Da Equipe PH Área de aquecimento Coordenadora 6 Atenção atletas Bruno Martins Da Equipe Nova União Anderson Lima Da NS Brandenwood E Fábio Alessandro Gomes Da LITBJJ Comparecer na área de aquecimento Coordenadora 2 Atenção atleta Jansemi Silva dos Santos Da Equipe Red Strong Comparecer ao pódio O que faz oito O que faz aquecimento Que faz aquecimento Que faz faz oito Amém Vida O que faz O que faz Está muito longe, né? Está muito longe. Eu sei que a grana se lixa, mas se tivesse um botãozinho cada mesmo, apertava aqui a cenar, sei lá, a gente... Pô, está lá que foda. Pô, está lá que foda. Pô, está lá. 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 Parou! Bucolândia BJJ, atleta, Richard Pierre Costa, equipe Grace Barra, atleta, Cristian Garcia Fonseca, equipe Piazza Jiu Jitsu, atleta, Paulo Ricardo Pereira, equipe Team Broder BJJ, comparecer à área de premiação. Atenção! Última chamada para o atleta Bruno Martins Santiago, da equipe Nova União, comparecer à área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção! Master 1, masculino, Preta Galo, atleta, Marcos Iveson de Araújo, equipe PH, atleta, Domingos Sávio Silva, equipe SAS Team, atleta, Cássio Zanon, equipe Double Five, comparecer à área de premiação. Atenção, atleta Gê Vazio Ferreira, equipe Spirit Fight, Deníson Carreiro, Eduardo de Moura, F-Team, Ia Salama, da Nova União, área de aquecimento, coordenadora de número 4. Atenção! Obrigado. 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 Atenção, Master 1 masculino Preta Galo, atleta Marcos Ivo São de Araújo, atleta Domingos Sábio Silva e atleta Cássio Zarouco, para essa área de premiação. Atenção, atleta Josué Lima, da equipe Icon, Denison Carreiro, da The Brothers, Eduardo de Oliveira, da GFT e Matias Salama, da Nova União, área de aquecimento, coordenadora de número 4. Atletas, Michael William Pereira e Caio Luiz André, área de aquecimento, coordenadora 3. Atletas, Samuel Felipe de Assis e Rafael Ragazzi Modesto, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, a categoria Master 1 masculino Preta Galo, atleta Marcos Ivo São de Araújo, equipe PH, atleta Domingos Sábio Silva. Equipe SAS Team, atleta Cássio Zarouco, de Figueiredo, equipe Double Five, aparece a área de premiação. Atenção, atletas, Fábio Alessandro Gomes, da Elite BDJ e Sérgio Teixeira de Britos, da Brazilian Top Team, comparecer na área de aquecimento, coordenadora 2. Atenção, atletas, Rodrigo da Silva Santos, da GFT. Arthur Gonçalves Balbino da Silva, da equipe Philips Spacalcas. Eduardo Princa, da Tribe Jiu-Jitsu Roma, área de aquecimento, coordenadora 6. E aí E aí E aí Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, Danilo Pacheco, Danemia Maia, André Amundra, equipe Juquinha, área de aquecimento, coordenadora 7. Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, e José Marques de Lima Júnior, da GF Team, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, Miguel Dias da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora de número 4. Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, Atenção atleta, Adilho Soares da Nova União, Cruhtel San Luis, Cardoso da Nova União, E Kenny Amanajas, da equipe Black Norte Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção aos atletas, Paulo Rafa, uma ser da equipe GFG, Agnaldo Luiz da Silveira, da equipe Grace Marra, e Fábio Moraes, da equipe GFG, área de aquecimento, coordenadora 8. Atenção atletas, Chaula da Silveira, da Grace Marra, Wellington Pelo, da Team Cruz, o ventari da Maurício Lowa, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Obrigado. Atenção, Master 1, Matico Corrucho, amizadíssimo, atleta Silas Espíndola, equipe Aliança São Paulo, atleta Ronaldo Pereira, equipe Greg Cibarra, atleta Calo Vitor, equipe Itib DJ, compareciária de premiação. Atenção, Master 1, Matico Corrucho, amizadíssimo, atleta Silas Espíndola, equipe Itib DJ, compareciária de premiação. Atenção, atletas, Chaula da Silva, da Grice Barra, Wellington Melo, da Team Cruz, Rubem Dario, da Marício Loura, Thiago Carlos Peçanha, da GF Team, Hugo Henrique, da Vigo Rio Gilso. Área de Aquecimento, coordenadora de número 5. Área de Aquecimento, coordenadora deeganys이를, associação de 事情 para a играção. Área de Badeira,uffy, das Pecan students, hugely tensa. Ent committing fugação. Área gente é efetiva, estante, na minha casa, a ração e oresso é negatési a exigência daearia. A igreja está em várias condições às pessoas das pessoas, 현재 em Matico, é umaya. Obrigado. 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 Atenção. Perno. Rocha super pesado. Atleta. Brian Robert. Equipe 6 Jiu Jitsu Internacional. Atleta. Jotué Lima 6. Equipe Icon Jiu Jitsu. Atleta. Tony Gustavo. Equipe Nordeste Fight. Atleta. Ian Rafael Santos. Equipe Alianz. Comparência área de premiação. Atenção os atletas. Luiz Felipe de Melo da equipe Nova União. E Fábio Lopão da equipe Alianz. Área de aquecimento. Comparador de número 1. Atenção. Muitos. Atenção. Gabriel Carlos. Terrazada. Atenção. 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 Calcão. Atenção. Atenção. Atenção, atletas. Fábio Alessandro Gomes, da NIT BJJ, Sérgio Teixeira de Britos, da Brazilian Top Team, Alessandro da Cruz, da Tribus BJJ e Robério Alves Vieira, da Grace Barra, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, atletas. 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 Atenção, atletas. Atenção, atleta José Marques, da GF Team, e Joaquim Thiago, da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, atletas. João Batista Chaves e Nicolas Silva Ribeiro, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, atletas. Fábio Alessandro Gomes, da NIT BGJ, é de feira de britos, da Brasília Top Team, e Robério Alves Vieira, da Grace Marra, comparecer na área de aquecimento, coordenadora 2. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Atenção, atletas. Obrigado. Atletas, Mithael William Pereira e Rafael Ragazzi Modesto, área de acreditamento, coordenadora 3. Atletas, Fábio Alessandro Gomes, da LITPG e Sérgio Teixeira de Britos, da Brasília Top Team, comparecem na área. Atenção, Eduardo de Oliveira Braga, da GFT, Matias Salama, da Nova União, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Eduardo de Oliveira, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília. Atenção, Eduardo de Oliveira, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília. Atenção, Eduardo de Oliveira, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília. Atenção, Eduardo de Oliveira, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília. Atenção, Eduardo de Oliveira, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília, da LITPG e Sérgio Teixeira de Brasília. Atenção, atleta Henrique Domingues, equipe ato de jiu-jitsu, atleta Francisco Ademir, equipe Checkmate, companheira de premiação. Atenção, Master Femenino Rocha Pena, atleta Larissa Alvim, equipe Brasília Top Team, atleta Cintia Maçom, equipe Pedra Xtreme BGG, atleta Samira Souza, equipe Grace Barra, atleta Maria Emília, equipe Grace Barra, Aparecer a área de premiação. Atenção, Denilson Carneiro. Atenção, Denilson Carneiro, da D-Brother, BJJ, Matias Salama, da Nova União, área de aquecimento, coordenadoras 4. Atenção, Patrícia Oliveira, da equipe Checkmate, Rodrigo Teixeira, da equipe Corinthians Jiu-Jitsu, e Fernando Renato, da equipe Top Brother, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, atleta José Marques de Lima, da GF Team. Joaquim Thiago, da Carson Grace, e Carlos Ribeiro, da equipe João Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atletas, Rafael Ragazzi Modesto. Tairique Munhoz e Eduardo Elias Paixão, área de aquecimento, coordenadora 3. E oREGIOIS. Atenção, atleta Henrique Domingos Meireles, equipe atos juntos, vão aparecer a área de prevenção. Atenção, masculino vôo chapéu, atleta Maxime Kuznetsov, equipe checkmate, atleta Ricardo Gregório, equipe atos juntos, atleta Christopher Silveiro, equipe conexão jiu-jitsu, atleta Kevin Gregori, equipe Renzo Grace Academy, compareciada. Atenção, atleta Henrique Domingos Meireles, equipe Norte Brasília, Patrick de Oliveira, equipe checkmate, Rodrigo Teixeira, equipe Corinthians Jiu-Jitsu e Fernando Nanato, equipe Top Brother. Atenção, atleta Henrique Domingos Meireles, equipe Norte Brasília, equipe Norte Brasília, equipe Norte Brasília. Atenção. Rafael Ragazzi Modesto, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção, Denilson Carreiro, da The Brother, e Matias Salama, da Nova União, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Henrique Domingos, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Rebo de Almeida e Ciclo, coordenadora de prevenção. Atenção, Henrique Domingos, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout. Atenção, Henrique Domingos, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout. Equipe João Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout. Equipe Atos de Jout. Equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout. Atenção, Márcio Feminino, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares, equipe Apostas de Jout, e Adair Grazares, equipe Atos de Jout, e Adair Grazares. Atenção aos atletas. 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 Boa noite. 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 A área de aquecimento, coordenadora de número 7. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Denilson Carreiro, da The Brother. Matias Salama, da Nova União. Filipe Canabar, Nova União. Kevin Silveira Barbosa, área de aquecimento, coordenadora 4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da LIT BJJ, Daniel Machado da Silva, da Grace Baitá e Jailson Soares do Nascimento, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Brasília. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Atenção, Fábio Alessandro Gomes, da Núcleo Jiu-Jitsu, comparecer na área de aquecimento com a coordenadora 3. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. . 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 Boa noite. 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 Não deixe a recuperação. 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 a recuperação. A recuperação. não deixe a recuperação. não deixe a recuperação. não deixe a recuperação. a recuperação. não deixe a recuperação. não deixe a recuperação. 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 Atenção! 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 o atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenadora de número 3. O atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenadora de número 3. O atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenadora de número 3. O atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenadora de número 6. O atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenadora de número 4. . . . . . . Atenção, última chamada, Benilson Carreiro Monteiro, da The Broder, área de aquecimento, coordenadora 4. . . . Atenção, última chamada, Matias Salama, da equipe Nova União, área de aquecimento, coordenadora 4. . . . E aí Atenção para a última chamada, Fábio Alessandro Gomes, da LITBJJ, área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção atleta Daniel Machado da Silva, da Grécia Maitá, favor comparecer na área de aquecimento com a coordenadora de número 2. Atenção atleta Daniel Machado da Silva, da Grécia Maitá, favor comparecer na área de aquecimento com a coordenadora de número 3. Atenção atleta Daniel Machado da Silva, da Grécia Maitá, favor comparecer na área de aquecimento com a coordenadora de número 3. Atenção atleta Daniel Machado da Silva, da Grécia Maitá, favor comparecer na área de aquecimento com a coordenadora de número 3. Atenção atleta Daniel Machado da Silva, da Grécia Maitá, favor comparecer na área de aquecimento com a coordenadora de número 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, atletas. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Matheus Santos Silva, da equipe Zenity, e Alexandre Valença, da escola BBS Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Obrigado. 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 Atenção, atleta André Abrantes, da equipe Grace Marra. A área de aquecimento, coordenador de número 1. Não falha, não falha, não falha. Quanto mais a presença, Jesus Sadio, vida. Atenção, Jusceline de Oliveira da GFT, Maria Patrícia Paiva da equipe Nova União, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção os atletas, Antônio Mauro da equipe Top Brother, Diogo Rios da equipe Aliados e Eberson Gomes da escola de Jiu-Jitsu, Eberson, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção o atleta Matheus Santos Silva da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção o atleta Matheus Santos da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenador de número 3. Atenção o atleta Matheus Santos da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenador de número 3. Atenção o atleta Matheus Santos da equipe Zenit, área de aquecimento, coordenador de número 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, atleta Andréa Prantes, da equipe Grace Barra, área de aquecimento com urgência, coordenador de número 1. Atenção, atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit, Renata Maria de Souza, da equipe G13 e Bárbara Nogueira, da RTS Brasília de Sul. Área de aquecimento, coordenadora de número 3. E aí Atenção, atleta Matheus Santos Silva, da equipe Zenit. 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 na área de aquecimento com a coordenadora, Suco. Atenção, os atletas. Atenção, a equipe da Pebronha, Diogo, Aliados, área de aquecimento, coordenador de número um. Atenção, Jusceline de Oliveira, da GFT, Maria Patrícia Paiva, da Nova União, Carla Francisco, da GFT, Alexia Roberto Ribeiro, da GFT, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Jusceline de Oliveira, da G cuzete. Música e a ameação. Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Gabi, Gabi. Vamos lá. 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 Vamos lá.